Curaçao, uma ilha no Caribe, localizada a 60 quilômetros da costa da Venezuela, é um local único de belezas naturais. Com o seu mar extremamente azul, a ilha tem encantado turistas do mundo inteiro e principalmente do Brasil, que tem feito de lá um destino para suas férias. As praias são realmente paradisíacas. A ilha, que é praticamente do tamanho de Florianópolis, conta com 38 praias de mar azul e cristalino, com a temperatura da água variando entre 25 e 27 graus. Outro local que desperta muita atenção é a colorida e charmosa capital de Curaçao, chamada Willemstad. Com sua arquitetura colonial holandesa do século XVII, ela também atrai muitos turistas. A ponte móvel Queen Emma, que liga os bairros de Punda a outro banda, é um dos marcos turísticos da cidade. Com 167 metros de comprimento e quase 10 metros de largura feita de madeira, ela se abre em média 30 vezes por dia para a passagem de grandes navios e pequenas embarcações que querem ter acesso ao porto da cidade. E as compras na cidade também é muito interessante, já que os preços praticados lá são bem mais em conta que os do Brasil. Uma das atrações muito visitadas na ilha é o Sea Aquarium. Lá, o turista pode assistir um belo espetáculo dado pelos golfinhos e seus treinadores. E quem nunca ouviu falar em licor Curaçao? Então, é nesta pequena casa de fazenda que desde 1896 é fabricado o famoso e colorido licor feito à base de casca de laranja. O mercado flutuante é um local movimentado e como não poderia deixar de ser, também muito colorido, onde comerciantes, em sua maioria venezuelanos, vendem produtos como peixes e frutas trazidos de fora do país. E assim terminamos nosso passeio por Curaçao. Música 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 Música